Os guerrilheiros aqui do baile, que te tá portando lança Os guerrilheiros aqui do baile, que te tá portando lança Levanta, espirra, balança, balança Levanta, espirra, balança, balança Vai, ai que cheirinho de lança, ai que cheirinho de lança Levanta, espirra, balança, balança Ai que cheirinho de lança, ai que cheirinho de lança Levanta, espirra, balança, balança Ai que cheirinho de lança, ai que cheirinho de lança Levanta, espirra, balança, balança Peraí, 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 peraí Aperfun, 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 Aperfun Aperfun, 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 Aperfun Aperfun, Aperfun, Aperfun Aperfun, Aperfun, Aperfun Essa é só pra lembrar Que a música prefira o seu vizinho Quer ele queira ou não É o Tartum, né? DJ Pauli de novo DJ Pauli de novo Aí cê gosta, né? Os guerrilheiros aqui do baile Que te tá portando lança Os guerrilheiros aqui do baile Que te tá portando lança Levanta, espirra, balança, balança Levanta, espirra, balança, balança Vai, ai que cheirinho de lança Ai que cheirinho de lança Levanta, espirra, balança, balança Ai que cheirinho de lança Ai que cheirinho de lança Levanta, espirra, balança, balança Ai que cheirinho de lança Ai que cheirinho de lança Levanta, espirra, balança, balança Peraí, peraí, peraí Opefuno mais Ópefuno mais Essa, é só pa lembrar Que a musica prefira o seu vizinho Quer ele queira ou não É therapeutic, né? DT Paulie de novo Ai cê gosta, né? Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto